Aê, DJ Miltinho, DJ Ulisse, essa dupla é foda, só couro, só couro pra uma gostosa Essa é o meu podcast né Miltinho, não pode faltar esse bagulho não né Ela chupa na porra da cabeça novinha safada, ela mexe com a mente Ela se entende com o pênis, ela se entende com o pênis Ela se entende com o pênis, ela chupa na porra da cabeça novinha safada, ela mexe com a mente Ela se entende com o pênis E eu pensando que ela era inocente Ela se entende com o pênis Toda hora eu tô querendo, fala na buceta tô querendo Ela chupa na porra da cabeça novinha safada, ela mexe com a mente Ela se entende com o pênis Ela se entende com o pênis Ela chupa na porra da cabeça novinha safada, ela mexe com a mente Ela se entende com o pênis 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 Eu pensando que ela era inocente Eu pensando que ela era inocente Ela se entende com o pênis Ela se entende com o pênis Toda hora eu tô querendo Fala na buceta, tô querendo Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Fala na buceta, tô querendo Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Fala na buceta, tô querendo Tudo lá, tudo lá dentro Mas a mão pode ficar, né, bicho? Toma, toma, toma Não pode faltar isso, não porra